Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John, estamos hoje aí para mais um vídeo da série Tio John Fight, e o game de hoje é o Mortal Kombat Gold, a versão que foi lançada para o Dreamcast, foi lançada para o Playstation 1, para o Nintendo 64, para os arcades, e teve essa versão chamada Mortal Kombat Gold, não sei se foi uma tentativa de imitar o nome do Killer Stinked Gold, mas está aí, foi a versão que foi lançada para o Dreamcast, ela é exclusiva dele, essa versão do Mortal Kombat 4, é exclusiva do Dreamcast, teve outras versões, mas essa Gold é exclusiva do Dreamcast, bom, não melhorou muita coisa, porque muita gente considera esse aí, um dos piores jogos da série, se não é o pior, bom, eu particularmente acho ele, mais ou menos, não é o melhor, mas também não é o pior também, tem coisas piores que saíram aí para outros consoles, outras versões, que a gente ainda vai ver ainda nessa série, Bom, mas deixando essas polêmicas de lado, o game ele traz um panteão de personagens até bacana, golpes clássicos, fatalities clássicos também, e uma jogabilidade até relativamente interessante, porque esse foi o primeiro jogo da série que saiu com gráficos em 3D Bom, ele é bacana, ele é interessante, ele é bom de jogar, bom, a gente vai conhecer isso agora Vamos lá então com o tio? Vamos lá, deixa eu me preparar aqui, já botar meus golpes aqui na tela Ah, malandragem, acho que eu vou dar esse mole Já preparei a minha colinha aqui do lado, já vou deixar ela aqui do lado, a minha cola Ah, pensando o que? O tiojão vai dar esse mole Deixa eu ir aqui Bom, eu pretendo jogar aqui com Scorpion Vamos lá então? Vamos lá, vamos partir aqui direto para o game aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá O Dreamcast é seu barulhinho clássico, né? Vamos lá, arcade direto Mano a mano, 1x1, 1x1 E vambora Aí vocês veem, né? Temos 3, 4, 5, x4, 20 personagens aqui, a sua escolha, né? Vamos aqui, vamos jogar de Scorpion, né? Que é o personagem que eu dei uma treinada, né? E aí temos as torres, né? O que diferencia elas de uma para a outra? É basicamente o tamanho da torre, né? A quantidade de inimigos que você vai enfrentar Vamos jogar aqui nessa beginner aqui Para não ficar muito grande o vídeo também Não muda nada, a dificuldade é a mesma É bobagem ali Vamos lá então? Começou então, agora é a velha Temos a mesma disposição de botões aqui Das versões clássicas, né? Com corrida E defesa lá em cima, no controle do Dreamcast Que é a corrida Ah, eu já tomei pancada E aqui a defesa Ó, vamos lá Vamos aqui se passar pelo outro lado do inimigo também Temos a mesma coisa que acontecia nas versões antigas Aqui também foi uma coisa que eles botaram, né? O lance das armas Ah, se o cara... Se o Fujim deixar eu pegar, né? A gente pode pegar também armas no chão ali Mas eu nunca aprendi como fazer Mas eu vou pegar a minha aqui Ah, miserável Durante alguns combos é possível sacar a arma também Ah, mas eu não consegui Vamos lá Sacar um foguinho Dá para fazer o Fatal... Ih, que isso Ele usa o vento, né? Esse personagem Agora Tem que ser média distância Ah, errei, cara Errei, errei Errei, errei É, traz, frente, frente Traz, bloco, junto Sempre confundo muito Esse Fatal dele, cara Vamos lá Agora contra o Raikou Às vezes eu consigo encaixar um combinho ali Maneiro, cara Mas é difícil, cara Pegou em parte ali O clássico Com o ganchão, né? Mais seguro O jogo, como vocês veem, tem um gráfico até Bem, relativamente interessante O que mudou foi que O Mortal Kombat sempre teve aqueles gráficos Digitalizados dos personagens, né? E aqui ficou meio cartunizado, né? Eles ainda estavam aprendendo Foi o primeiro jogo da série com gráfico de 3D Então eles estavam Meio que aprendendo aí No que fazer, né? Como fazer essa transição, né? Acho que o principal que eles tentaram manter Foi a jogabilidade Em 3D, né? Vamos lá Traz, frente, frente, traz bola Pegou! Traz, frente, frente, traz bola E o cara saindo ali pegando fogo Comédia, comédia Vamos lá O outro já é um pouco mais fácil O load é bem rapidinho Como vocês estão vendo Estou jogando direto do Dreamcast real Não vou nem editar esse vídeo, né? Porque é bem rápido o load Não há necessidade de De querer Fazer essa edição Para aumentar ali Diminuir o tempo de load Porque o load é bem curtinho Ah, viu? Consegui fazer Primeira vez Não, bombinha não Desgraçado Ah, maldito Deixa eu ver outro fatal logo aqui Trás, frente, baixo, cima e soco alto Vamos ver se eu consigo fazer Maldito Isso Vamos lá Só na espalhinha Deixa eu sair daqui Deixa eu ir pro outro lado Ih, ele pega um saiba de luz ali Trás, frente, baixo, cima e soco alto Ah, errei Trás, frente, baixo, cima e soco alto Estava perdendo defesa, cara Sempre erram, cara Porque os fatais mudaram, né? Tem fatais totalmente diferentes aqui De outras versões Outra coisa que eu queria falar pra vocês também Vocês estão vendo o jogo aí Rodando diretamente do Dreamcast E também pelo modo VGA, né? Eu tô usando o cabo VGA do Dreamcast Juntamente com o conversor de VGA Pra HDMI Pra poder usar ali na placa de captura Então Tá, tá um malabarismo aqui Danado Eu tenho feito alguns testes aí De imagens, né? De jogos do Dreamcast aí Usando diferentes modos de captura, né? Ou pelo S-Video Ou pelo VGA, né? Pra tentar conseguir uma qualidade Muito boa aí pra vocês Eu não sei como é que tá chegando Como é que vocês vão achar O que vocês vão achar Mas eu tô conseguindo aqui Ver, né? Na minha LCD aqui A qualidade tá muito boa Trás, frente, baixo, cima e soco alto É isso Trás, frente, baixo, cima e soco alto Ah, não pegou, cara! Trás, frente, baixo, cima e soco alto Não pegou Por quê, cara? Ainda deu o gancho ali Não sei por quê Vamos lá A gente vai continuando Tentando Mesmo que a gente não consiga Nossa, faz várias armas Diretamente no Mortal 2, né? Ah, é bom quando pega isso tudo Foguinho na cara Toma! Toma! A desgraçada Perde arma, tem que pegar a arma do chão Não dá pra pegar ela mais Não dá pra sacar a arma mais Ai, eu tô errando ali Não! Que dano é uma das personagens Mais apelonas de todos, né? Do Mortal Kombat Pra quem sabia jogar com ela no Mortal Kombat Sabe que ela era uma apelação só, né? E acho que tentaram manter isso aqui dela Esse lequezinho dela Ah, maldita! Toma! Que isso Tô brincar com ela não, cara Tô brincar com ela não Ah, maldita! Que isso! Ah, cara Eu tô meio No reflexo ali Caraca Pegou bonito De combo ali Trás frente, baixo e cima Ah, como é que porra eu fiz, cara? Ah, porra Esse jogo tá de saca comigo Minha última chance de fazer fatal Antes do Goro Vamos ver se eu consigo Tem uma loucura aqui Que tu espera, cara Uns combo doido Ah, esse aí que eu gosto de fazer Ah, não pegou, cara Pelo menos foi perfeito, né? Flawless Victor Essa versão do GameCast Ela tem a imagenzinha mais bonitinha Em relação a do 64 E a do Playstation 1 É a que tem a imagenzinha mais legal, né? Pelo menos acho isso, né? Comenta aí se você acha o contrário Se você não gostou dessa versão E se tem alguma diferença Relevante em relação às outras, né? Do Playstation e do... E do Nintendo 64 Trás frente, baixo e cima Pegou Ah, 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 ah E vira um escorpião Na verdade não é um Fatality É um Animality, né? Como seria chamado no Mortal Kombat 3, né? E vira um escorpião Nossa Corta no meio Os Fatais também ficaram bem fraquinhos, né, cara? Isso aqui é verdade Não ficaram nada impressionantes assim Em matéria de violência, né? O jogo ficou bem... MÉ Isso aqui é a verdade Vamos lá agora É o Goro, hein O Goro, cara Na primeira vez que eu joguei aqui Eu dei um continuinhozinho nele Ele é meio... Chatinho Não vou brincar muito com ele, não Porque ele é meio pelãozinho É derrubar ele Gancho e... Arpão e gancho Não tem o que fazer Pra fazer alguma coisa diferente disso Provavelmente vai tomar funa Ele é bem rápido Olha Ele é bem rápido E dá umas apeladinhas Ó, ele tava no Dungeon e não morreu Como é que pode isso? Ele tava no Dungeon, tomou um golpe e não morreu E aquele é ladrão Não chega a ser tão ladrão Quanto as outras versões, né? Desgraça Vamos fazer isso aqui Pra não... Pra não brincar, né? Eu nunca aprendi como fazer pra pegar as armas no chão Se você souber, me conta aí, cara Os comentários Eu não achei nem esse comando, cara Aqui no site que eu achei os golpes todos aqui Fatales todos Ele tá nem ensinando isso Ó, ele vai tomar... Ah, ele teve que tomar dois pra morrer, viu? Novador e chute Porque senão ele ia vir pra cima de mim O jogo ele é bem curtinho, né, cara? São só oito lutas no modo beginner Aqui, né? Que eu tô jogando nessa torre beginner, né? Dificuldade tá padrão Mas a torre e a beginner São oito lutas apenas, né? Só muda a quantidade de inimigos que a gente vai enfrentar, né? É que o Shinnok, né? Já é o chefão final desse jogo, né? É o chefão mais meia-boca de toda série, cara Passei ele Pela primeira vez que eu cheguei nele Eu ganhei dele Mas como aqui no Tio John Fights Tudo é sofrido, né? Tudo dá errado Na hora que eu ligo a câmera aqui, né? É capaz de não virar aqui Ó, já me ganhou primeiro É capaz de eu dar um continuei nele O macete é só esse Aparece atrás dele E faz o combo Agora eu fiz Flawless Não é que pode A gente aceitou tudo Começa e tá um fim Vamos ver agora como é que vai ser Ah, peraí, né? Pegou no palco Ah, não Ah, ele vai ficar querendo roubar, mano Quase que ele começa a querer me roubar ali, cara Consegui virar sem dar continue Mais uma aí Quanto tá a contagem? Quantas vezes eu consegui virar sem dar continue Esses jogos aqui nessa série Foram pouquíssimos, né, cara? E tá aí, ó Vamos ver o final dele, né? Os finais são em CGI, né? Tem uma CGIzinha bem chuleirinha, mas tem Pra cada personagem que a gente vira Inclusive tem o modo Feater, né? Igual o do Tekken Quando você vai abrir nos finais Vai ficando registrado nos finais de cada personagem que você vira Aí você pode insistir ali Aí parece que o Scorpion se vinga, né? É, do que ele pensava Que o Sub-Zero tinha matado ele, né? Mas só que o Sub-Zero conta ali que não foi ele Que tem mais um ali O verdadeiro assassino do clã dele ali Tá vivo ainda Aí ele descobre ali o O verdadeiro O verdadeiro cara que ele deveria ter se vingado Ele deu esse mole Bem E como final do game, né? Eu vou me despedindo de vocês Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, já sabe Deixa o seu like Se não tá inscrito Se inscreva também E não deixe de dizer nos comentários Que outros jogos de luta vocês gostariam de ver o tio John jogando nessa série, tá ok? Agradeço a todos que assistiram até aqui Um grande abraço E com o final aí do Scorpion levando aí o chefão lá pro Pro réu, né? Pro inferno dele lá Eu vou me despedindo de vocês Grande abraço aí Tchau, tchau